Música Oi pessoal, tudo bem? A Agenda Cultural dessa semana traz opções para toda a família, começando com a estreia do cinema com o filme Vestido para Casar. A gente está precisando de um vestido com essa estampa aqui. Você poderia me ajudar? Não. Não, ótimo. Não. A mais nova comédia com o ator Leandro Rassum conta a história de Fernando, um escritor que acredita que uma mentira não faz mal a ninguém. Pensando assim, ele transforma o dia do seu casamento numa série de confusões. O elenco conta ainda com Fernanda Rodrigues, Marcos Veras, Júlia Rabelo e Tonico Pereira. Vestido para Casar estreia nesta quinta e a gente bateu um papo com o elenco. Eu não considero que o Fernando seja um grande mentiroso. É que acha que a mentira, às vezes, é um pano de fundo para te tirar de algumas situações. Deixa eu botar aqui para... Ai, meu amigo, fora, azentou! E estreiam também o Mercado de Notícias, Paraíso e The Rover, A Caçada. E depois de passar pelo Rio de Janeiro, chega a São Paulo a Nima Mundi, um dos maiores festivais internacionais de animação. Com mais de 400 exibições até este domingo no Espaço Itaú, na Rua Augusta, o público é convidado a votar em seus filmes favoritos ao final de cada sessão. No Rio, o vencedor de melhor filme, segundo o júri profissional, foi o curta Franco Argentino Padre, de Santiago Bolgraço. O festival este ano bateu recorde de inscritos, chegando a quase 2 mil animações. Dos 418 selecionados, o Brasil lidera a lista com 109 filmes. E chegou o mês mais aguardado para os amantes da culinária italiana. Durante os cinco finais de semana de agosto, acontece a festa de Nossa Senhora da Quirupita. Com 30 barracas de comidas e bebidas, o bairro do Bixiga recebe os visitantes que podem se esbaldar com os pratos típicos italianos. Muito espaguete, fogazzas, lasanhas e pizzas, além de tradicionais doces e vinhos. O espaço também oferece boa música e dança típica italiana. Mamma mia! Um bom final de semana a todos, divirtam-se e até a próxima. Tchau! Tchau!